Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro quer que se investigue a administração de centenas de vacinas contra a Covid-19 alegadamente alteradas por não respeitarem a cadeia de frio. A falha terá ocorrido em junho no Hospital Nacional Guido Valadares. Tauro Matarua pediu ao Instituto Geral do Estado, em coordenação com a Organização Mundial de Saúde, OMS, que avance como uma auditoria e investigação para apurar o que aconteceu às doses da vacina AstraZeneca. As vacinas em causa, maioritariamente usadas para inocular centenas de profissionais de saúde, podem ter sofrido alterações devido a problemas de temperatura. O Conselho Técnico Nacional de Imunização de Timor-Leste, que já reuniu com especialistas da Organização Mundial da Saúde e da UNICEF, concluiu que as doses da vacina estiveram a uma temperatura de menos 10 graus, quando a temperatura correta para as vacinas AstraZeneca é de menos 3 graus. Assim sendo, e como a vacina é muito sensível à temperatura, estas doenças são consideradas inválidas, avançou Célia Guzmão, presidente do Conselho Técnico à Lusa. Tendo em conta esta conclusão, o Conselho recomenda ao Ministério da Saúde que volte a vacinar as pessoas a quem foram administradas doses alteradas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 no mês de junho. O anúncio do pedido de investigação por parte do primeiro-ministro foi feito esta terça-feira pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, no Parlamento Nacional. O plenário estava reunido de forma extraordinária para confirmar a autorização dada pela Comissão Permanente para a declaração do estado de emergência devido à Covid-19. O governo de Timor-Leste e o Banco Asiático de Desenvolvimento assinaram um contrato de empréstimo no valor de 47 milhões de dólares. O fundo vai permitir a instalação de serviços de água e saneamento em três municípios do país. O empréstimo vai permitir fornecer serviços de água e saneamento a cerca de 62 mil pessoas nos municípios de Los Palos, Viqueque e Sámen, com a construção de 14 reservatórios e sete estações de tratamento de água. O governo explicou que o investimento vai permitir reabilitar a expandir 130 quilômetros da rede de distribuição de água na região. O fundo de empréstimo prevê também a instalação de contadores de água em 10 mil casas, a construção de 12 casas de banho públicas e três instalações de tratamento de esgoto. O ministro das Finanças, Rui Gomes, reforça a importância deste empréstimo porque vai permitir reforçar as infraestruturas nacionais. Zá Sunil Mitra, responsável do Banco Asiático de Desenvolvimento em Timor-Leste, realça que os municípios de Los Palos, Viqueque e Sámen, estão neste momento a operar acima das suas capacidades devido ao aumento da população. Com este projeto, os três municípios vão usufruir de uma melhoria nos serviços de água e saneamento. Além do empréstimo concessionado do Banco Asiático de Desenvolvimento, o projeto conta ainda com um subsídio de 3 milhões de dólares do Global Environment Facility e uma isenção de 12 milhões e meio de dólares do governo timorense. O comandante do Exército Moçambicano avança que a Força Conjunta reconquistou este domingo a sede de Moçimba da Praia. A norte de Cabo Delgado está a desobrar-se em missões de limpeza por todo o distrito. Cristóvão Chume, comandante do Exército Moçambicano, adiantou que estão a decorrer missões de defesa em toda a área de Moçimba da Praia. O comandante explicou que a operação de domingo, que culminou com a recuperação da sede de Moçimba da Praia, foi feita a partir de quatro eixos, dois dos quais, por via marítima, estavam na responsabilidade das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e os outros dois, por via terrestre, nas mãos das forças ruandesas. A vila costeira de Moçimba da Praia é apontada por muitos como a base dos insurgentes, uma vez que foi aqui que os ataques começaram em outubro de 2017. Em uma das províncias-vilhas costeiras do norte da província de Cabo Delgado, situada 70 quilômetros a sul da área de construção do Projeto de Exploração de Gás Natural, conduzido por vários petrolíferos internacionais e liderado pela Total. A vila tinha sido invadida e ocupada por rebeldes em março do ano passado, numa ação reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O palco de longos confrontos entre as forças governamentais e os grupos insurgentes levou à fuga de grande parte da população. A reconquista da vila pelas forças conjuntas de Moçambique e Ruanda ocorreu na manhã de domingo, após semanas de operações militares. As forças ruandesas estimam baixas a de cerca de 70 pessoas. Em Portugal, a maioria das vítimas mortais por Covid-19 tem mais de 80 anos e a vacinação completa. A Diretora-Geral da Saúde considera esta situação espetável porque o grau de efetividade da vacina é menor em pessoas mais velas e com patologias associadas. Tem havido uma mortalidade diária que é conhecida de todos, que ronda os 17, 18, 19, 20 casos nos últimos dias. Essa mortalidade diária ocorre predominantemente em pessoas muito idosas e também predominantemente em pessoas muito doentes. Dito isto, estas pessoas pertencem a três grupos diferentes em função do seu estado vacinal. Há pessoas que têm duas doses da vacina, o que não é de estranhar, porque, como sabemos, a vacina não é totalmente efetiva e, sobretudo, não é tão efetiva como nós gostaríamos nos mais velhos. Depois, há pessoas que têm apenas uma dose da vacina e há algumas pessoas que não têm nenhuma dose da vacina. E, portanto, há três grupos distintos. Volto a dizer, são quase todas pessoas muito idosas. A média etária, neste momento, é superior a 80 anos e a maior parte delas têm comorbilidades. E, portanto, é uma mortalidade que está, enfim, de acordo com o que seria expectável em função da efetividade da vacinação e, como lhe disse, vamos passar a incorporar essa informação em boletins periódicos da Direção-Geral da Saúde. Se alguns dos senhores jornalistas precisarem dessa informação, a Direção-Geral disponibilizará. Já tem saída em órgãos de comunicação social, foi apresentada também no informe. Desculpa me interromper, mas a maior parte tem vacina ou não têm as duas doses da vacina? A maior parte das pessoas têm duas doses da vacina. O que eu volto a dizer, está expectável para a efetividade da vacina em relação à variante Delta. Portanto, nós não nos podemos esquecer que, neste momento, a variante dominante em Portugal é a Delta, que são necessárias duas doses da vacina para dar proteção, mas mesmo com duas doses, há uma faixa da população que não fica imunizada e, depois, aqui o professor, se quiser, falará melhor do efeito etário que existe nesta questão da menor efetividade da vacina em pessoas que são mais velhas e que têm patologias associadas. A Direção-Geral da Saúde de Portugal recomenda a vacinação universal contra a Covid-19 de crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos. Todos os processos de vacinação começam com uma recomendação técnica e, depois da recomendação técnica, a parte logística faz o seu trabalho. Portanto, a partir deste momento, está aberto o caminho para a vacinação universal destes jovens, dos 12 aos 15 anos, e será depois a parte da logística que comunicará em que moldes é que vai acontecer efetivamente a vacinação. Mas é muito importante a pergunta. Não se tem a expectativa que é hoje que começa. Hoje foi tomada a decisão técnica e, depois, vem a decisão logística. E acha que essa decisão logística vai chegar a tempo de vacinar os jovens antes do início do ano letivo? Não sei, vamos ver, esperemos que sim, mas também quero aqui dizer que, se não for exatamente antes do início do ano letivo, será nos dias a seguir. E, portanto, a questão do ponto de vista do impacto desta vacinação na epidemia, enfim, se for mais uma semana ou menos uma semana, não terá um impacto negativo importante. E, portanto, vamos deixar agora as questões logísticas para fazerem o seu trabalho e, se for possível, antes do início do ano letivo, será. Se for possível, só uns dias depois também será. E o impacto não será grande no ano letivo nem na saúde das crianças. Em Portugal, os jovens, a partir dos 18 anos, já começaram a ser vacinados contra a Covid-19. Dos autogendamentos dos 16, 17 anos, tivemos muitos jovens a virem cá para se agendarem. Portanto, nós achamos que esta faixa etária quer muito ser vacinada. Queremos voltar à normalidade e queremos, o mais possível, não ter que preocupar com os testes e não fazer, não fazer. Então, pronto, só queremos que isto de volta não é mal. Quando começarmos a vacinar, que é hoje, eles levam uns atrás dos outros. Por isso, acho que é dar o contapé de saída e depois esperar que vão aderindo com calma. Mas penso que até ao início do ano letivo vai haver uma adesão. Eu penso que sim, porque havia muitos jovens que tinham medido e recusavam-se até a levar a vacina. Mas acho que aderiram muito bem, porque viram que era necessário e importante levar a vacina. É importante para os jovens sermos vacinados, porque muitos de nós estamos para os trabalhos veláteis, gostamos de fazer aquelas diversões normais de jovem, gostamos de sair, querem ir a discotecas, outros querem ir para bar, outros querem estar em casa, mesmo ir ao cinema. E isto é uma maneira da gente de proteger os mais velhos e gerações futuras, por exemplo. Os nossos mais velhos precisam que a gente os proteja para não transmitir o vírus para casa, alguns pais com doenças. E entre nós também para não se continuar a estar a arrastar mais anos, porque acho que a gente também já estamos farsos um bocado e precisamos da nossa liberdade de volta. E visto que estão também cansados de não poder estar uns com os outros, acho que vão acabar por aderir, por uma questão de segurança, de estarem uns com os outros, de poder partilhar espaços, conviver, porque nos últimos dois anos têm estado muito fechados e com grupos muito restritos de amigos. Nós jovens temos tendência a não respetar muito o que nos dizem e além disso nós gostamos de estar sempre com os amigos, portanto eu acho que quanto mais cedo levarmos a vacina, melhor também. Sábado e sábado temos cerca de 1.600 agendamentos já realizados e a domingo a mesma coisa. Acho que é importante isto e se eles fazem e aconselham a toda a gente é porque tem mais vantagens do que desvantagens. Acho que o mais assustador é a mesma agulha. Vou fazer a primeira dose da vacina. Vocês não se esqueçam. Mantém o que é de outras medidas que têm tido até agora. Está bem? Sim. Foi muito mal? Ah, mais ou menos. Mexe este braço todo. Foi tão mal, tão mal, tão mal. A Caixa Geral de Depósitos de Portugal diz que a adesão à greve dos trabalhadores se ronda os 20%. Já o sindicato contesta e avança que a paralisação dos serviços do banco foi praticamente total. Esta empresa não pode ter uma equipa de gestão que diz que está em mera continuidade de funções à espera de ser nomeada e com isso servir para não querer negociar com os sindicatos as tabelas de atualização de distribuição pecuniária e ao mesmo tempo que anuncia planos estratégicos 2021-2024 sem consultar os sindicatos. Uma equipa que supostamente está em mera manutenção de funções que anuncia intenções distribuir 2 mil milhões de euros em dividendos nos próximos 3 anos mas não quer revalorizar os seus profissionais. Uma equipa que anuncia ou vai falando que a reestruturação tem que continuar sem envolver os parceiros. E nós estamos todos fartos disto que nos digam que não há alternativa. Há sempre alternativa e hoje os balcões da Caixa estão fechados, centenas de trabalhadores, milhares de trabalhadores estão em greve, as pessoas estão na rua a protestar contra a indignidade. Não é possível este autismo e nós somos contra processos musculados em que se diz que não há alternativa. Como nós aprendemos nos anos da Troika e depois há sempre alternativa e nós estamos cá para o provar. Esta greve que hoje teve lugar ou que está a ter lugar nós pensamos que temos e de acordo com os números que temos apenas 20% das agências encerradas naturalmente que há algumas há transtornos e transtornos esses que decorrem sobretudo do facto desta greve atingir os mais vulneráveis que são os reformados que hoje é o dia de pagamento de pensões. Apesar da Caixa ter vindo a fazer um esforço muito grande para que os clientes possam utilizar os cartões multibanco para levantar a sua pensão, etc. O que é facto é que ainda há aquela recorrência de ir ao balcão, etc. muito forte e portanto ainda não conseguimos ter o sucesso de 100% dos clientes terem um cartão para fazer o seu levantamento e sobretudo pensões muito pequenas. Por outro lado, comparando esta greve que tem lugar agora com uma greve idêntica que ocorreu em finais de agosto de 2018 o nível de adesão é significativamente inferior. Portanto, são estas as questões que tenho para vos dizer neste momento. O número de transações quer nos postos de caixa propriamente dito quer o número de transações online aumentou face ao idêntico período do ano passado e do mês passado até se quiserem. Portanto, digamos que está dentro de uma certa normalidade. Por outro lado relativamente aos temas que são invocados pelos sindicatos dos colaboradores da caixa que, devo dizer nos merecem o maior respeito. Em média a tabela salarial da caixa é no mínimo 10% mais alta do que os bancos com quem a caixa concorre. Ou seja, a caixa está em concorrência aberta com os outros bancos. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima!